Essa é a GRANDE FINAL, SENHORES! Brian Chobb Pela Winners Pela Winners MSG Darkside Joga com ele? Joga com ele? Não, contra ele Ah, tu queria ter pego contra ele? O Andrei foi bem de Akuma contra ele É boa, médico Nash Ah, é? Ah, total E o Akuma não é? Mandei foi bem contra ele de Akuma Ah cara, eu não consigo Eu não sou o player de Akuma Mas tem muitos Akuma ai Nossa Mas de Nash é ruim pra brigar Fica do Zune de magia e Sonic Sai Ah, ele tem que correr atrás Essa é a GRANDE FINAL Vamos Brian Chobb O campeão da Winners Versus MSG Darkside Campeão da Losers Essa match ai É 5-5 Bah, parece 8-2 Um pouco mais de vantagem pra carinha, eu acho Será? Realmente não, não pareceu Vamos ver como vamos se portar agora O Andrei Realmente não, não pareceu Realmente não pareceu Vamos ver como vamos se portar agora O Andrei E é o Boa um anti-aereo de Darkside Vim da ARG Reversa mesmo Porque o golpe de perto é muito perigoso Agora é que a vida fica difícil Ai, ai, é muito bom Matou Leva o primeiro round, MG Darkside Peguei o Charger ali Do Abigail Olha isso, cara Bom conforme do Andrei Tem que aproveitar o lock O Abigail não tem wake up Não Vem a boa punição agora Do Brian, é verdade Subiu, não quis nem saber Não pode deixar o Abigail também Bom grab Bom troll O Abigail é perigoso Outro grab E anti-aéreo 1x0 para Darkside Que tem a difícil missão De ganhar 6 vezes agora Do Brian joga É isso ai, net Deixa agarrar Wake up no E frame trap No Derrubou O que do eu Fazer frame trap Agarrão É isso ai Já botou no corner o Abigail Vamos ver como é que vai sair Boa reação de Darkside agora Vai stunar Estunou O Abigail Olha Reset Bom dano Bom dano Ah, esperou um botão ali Que não saiu Esperou um botão que não saiu Dropou E leva mais um round Emergia Darkside Bom Bom grab Vai jogar pro corner Darkside Reconível Deuxa aéreo Bom grab Ai 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 Deu cross Vai matar Vai matar As tuas barras Tá de brincadeira Ah, ele fez o certo Ele fez o certo Não dá pra economizar Final round Fight O Neil King ganhou Andrei não quis asbar É, agora é a hora Agora Vai stunar Ah Atingir direito Ah Tiantou dar um reset Agora vem E leva mais uma luta Darkside Cara Cara Se ele perdesse esse round Ele ficasse em janta Hoje Cara Porque Aquilo ali não se faz Bom fight Bom fight 2 a 0 O Brian Parece um pouco abalado Não está entendendo Muito bem o que está acontecendo Andrei Pelo jeito que fez a leitura Está dominando A range Olha que Que dano Bom grab Que time E é Coca-Cola Senhoras senhores Ronda 2 Fight Bom frame trap Ah Atentou A maldade ali Não foi feliz Manteve o Abigail no corner E stunou de novo E temos um reset Será? Não temos Cara Que boneco Cara Quando tu pensa que ele está morto Ele não morre Agora sim Temos um reset Senhores Foi resetado Foi resetado Vamos atualizar aqui então Darkside 3 a 0 Não mudaram seus personagens Nem deu tempo de atualizar tudo aqui Já recomeçou a luta Losers Losers Os dois pela Losers Agora Quem vencer essa FT3 É o grande campeão Darkside no corner Olha De novo E leva seu primeiro round MRG Darkside Nessa que é a última FT Que fight Senhores Que fight Não pode deixar o Abigail se aproximar O Abigail tentando de tudo Para chegar perto Abusando dos pulos Tentou na reação Darkside não conseguiu Foi punido por isso Boa hein Boa previsão Estunou Agora é a vez de Brian Causar um bom dano Em Darkside Equilibrada Essa Grand Final Muito equilibrada Muito mesmo Um monte de aéreo Gostou barra Mas Um monte de aéreo Ganhou Convertei Mas Um monte de aéreo Vai Errou Não quis usar suas bombas Mas Mais um combo da Clarim convertido. E na tosse. A gente vai stunar. E ai é bruto. Dois combos. E o encounter ainda piorou. Nossa cara. E ai eu acerto o jumping encounter na Clarim. Que causa mais dano. O Andrei aperta jack. Bom grab. E ai eu acerto o jumping encounter na Clarim. E ai eu acerto o jumping encounter na Clarim. Bom shimmy. Vai resetar vai. Um combo da Clarim resetaria ali. Um combo da Clarim resetaria ali. Um zoom ali. Deu bem no jumpinho ali. Um combo do Neuton. É ruim de dar o anti-aérea nesse boneco né. Vamos ver. Vai pro Otis. Tem Otis. Sinal que você acha. Bom. O Andrei prevê um. O comando de greve lá no. Boa. O Andrei agora vai tentar o comeback. Nossa muito boa. Vai pros Doom. Noooossa muito boa. Fiz uma leitura de troll e deu certo. Nossa muito boa. E mata. Que luta senhores. Que luta senhores. Que luta senhores. Que luta senhores. Muita hype ai safe. Imagina eu que sou o pai. Bom anti-aéreo. Bom anti-aéreo. Já ta ligado. É. Tantando de novo. Tantando de novo. Ele deu o greve. Ele greveu. Deu uma banqueira ai. De três. Vai se tornar. O Andrei ta receio. De tomar comando de greve. É verdade. É verdade. Ele levantou no backdash e tomou o combo da Abigail. Às vezes tem que respeitar o acampo da Abigail senão ainda... O combo da Abigail acondensando, né? É verdade. É o maior que o combo da Abigail. Bom shimmy. O shimmy que já botou no instant corner. Fez o freaky trap, resetou pra filmar. O deck tá muito anti-aéreo. Melhor anti-aéreo do jogo aí, Abigail. Boa. Beleza. Contestou. Foi com a leitura. É. Eleven round, Darkseid. Que luta, senhores! Tá pegado! O Bryan sempre começa com esse pulo, né? Olha só, cara. Isso é um absurdo, cara. Bom jabzinho do Andrei. Punição. Grab. É. Vai stunar. Vai stunar. Vai stunar. Vai stunar. Deu. Consegue. Tem que ter paciência agora, Darkseid. Ai, ai, ai. Agora eu faço combo. Ah, blocou. E acertou depois, cara. Será que vai matar? Será que vai matar? Será. 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 E duro, velho. Ah, me ganhou, senhores. Que nem diz o nosso amigo. Aqui de magia. Um oferecimento pra quem ganhou uma da banda. Que barbaridade. Um neutro. Vou�를 nos pegar. Imbro do chão. Contra ele. Nossa! Isso não tinha leitura. O cara punido foi a punida. Põe o dos braços. Pegamos as barras do VT. Vai deixar o bicho longe, aí, boa, botou pro corner, matou o grab, agora, vamos ver que o seu amigo aí vai pro outro, tá? Matou. Vai, vai ter Oak, matou, senhores, meu amigo, meu amigo, matou, achei que não ia matar, mas quem divide é o bicho longe, tá bom, tá bom, é, não tá fácil, o bicho é complicado, 2x1, Bryan, brilhante, boa, bom jump, o Bryan tá dando jab no... Comando de dash da Karim, tentando prever, bom crescão, tentou reset, vai pra rasteira final, olha aí, nossa, deu jab, gente, aí era riscadito, riscou, nossa, aí, uma zero. Um monte aéreo, bom reset, e o Andrei foi pular, acabou tomando, o corner do Abigail é muito forte, bom monte aéreo, nossa, tá bom, olha a posição do dash, E leve a sua luta cara, tá pegado, que luta, dois a dois dessa grande final, dois a dois, E leve a sua luta cara, tá pegado, que luta, dois a dois nessa grande final, dois a dois, Qualquer um dos dois que vencer Vai ter sido uma grande luta Boa frametrap Boa frametrap Darkside Tentou o shimmy Tá bem esperto No antiaéreo do Darkside Brian Aproveitando bastante a range do seu boneco Bons pulos Por causa do jogo vertical Horizontal da Karim Bom antiaéreo Subiu bem Ai 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 Match point para MSG Darkside Se vencer esse round É o campeão Se perder É match point para os dois Olha só Isso vai dar um bom dano para Darkside Não 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 Pegou e vai matar MSG Darkside Conseguiu Conseguiu uma coisa incrível Dar um reset nesse Nesse fabuloso Abigaio do Brian Não